O Abril Laranja é o mês que nos faz relembrar a crueldade animal e por isso deve ser defendida todos os meses. É uma bandeira que diversos segmentos da sociedade tem levantado e conforme a Polícia Militar de Manhuaçu não é diferente. A gente vai falar um pouco sobre a importância dessa lei e o que ela traz de benefício para os animais que são maltratados. No Brasil, a Lei Federal nº 14.064 de 2020, denominada de Lei Sanção, surgiu em virtude de um cão pitbull que teve as patas traseiras decepadas no município de Confins, em Minas Gerais, que causou comoção em todo o Brasil. Esse fato ocorreu na cidade de Confins. O cão foi amordaçado com arão farpado e teve as patas posteriores cortadas, decepadas. Isso aí fomentou a criação do projeto de lei, que agora é lei federal e visa proteger os cães e gatos de crueldades. A Lei Sanção acrescentou um parágrafo no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998. O parágrafo 32 da Lei 9.605, ela fala especificamente sobre os maus tratos animais, que é eles domésticos, silvestres e exóticos. Esse parágrafo aumenta a pena de quem comete esse tipo de crime contra cães e gatos. A pena é de três meses a um ano. Quem comete o crime contra o cão ou gato, a pena passa de dois anos a cinco anos de prisão. Maus tratos a animais é crime e as pessoas podem denunciar este crime. Maus tratos é forçar o animal, no caso, por exemplo, equino, forçar ele a carregar algo que é superior à sua força. É expor-lo a apresentações que causam estresse ou causam algum dano físico ao animal. É muito comum as pessoas hoje cortarem orelhas, principalmente pitbull. Isso aí não é um ato, não é estético, é crime. Cortar a orelha, cortar a cauda, principalmente de pinche, rotevalho, também é maus tratos. Deixar o animal preso em correntes ao sol, sem abrigo da luz solar ou de chuva. E a alimentação dele também, ficar o sol, é maus tratos. É selar o equino quando ele tem ferimentos no dorso, também configura o maus tratos. Esses são um dos vários exemplos que nós temos aí de maus tratos a animais. A população pode denunciar de forma anônima pelo 190, no telefone do Centro de Operações Policiais Militares, ou pelo 181. O sigilo é absoluto, a pessoa não precisa se identificar, só passar a situação e onde ela está ocorrendo.